Soares, fez o passe aqui na esquerda, veio buscar o jogo, Ademilson, chutou forte pro gol, que golaço! Gol do Tupi, Ademilson, o artilheiro do campeonato mineiro fez mais um, pra alegria do torcedor de Juiz de Fora, que chute lindo acertou o Ademilson. Eu tenho um menino de um mês de idade, e quando ele me perguntar, pai, por que você é Tupi? Por que eu devo ser Tupi? Porque ele já tem macacão, já tem camisa, já tem tudo do Carijó que tem direito. E uma das razões que eu vou usar pra convencê-lo a ser um Carijó como a gente, é tudo aquilo que o Ademilson fez pelo clube. Os títulos, os gols, a entrega na hora de entrar em campo e defender as cores Carijós. E talvez os torcedores mais antigos do Tupi argumentem, poxa, mas se Toledinho não tem um busto, se João Pires não tem um busto, por que o Ademilson vai ter? Olha, pra mim Toledo e João Pires não tinham que estar em nenhum estádio, eles tinham que estar no Parque Halfeld ou no Calçadão, com um busto na frente do Teatro Central ou de qualquer outro lugar de destaque, porque foram gigantescos. Mas são épocas distintas e a história do Ademilson com o estádio municipal é muito bonita. São muitos gols, pra mim o mais bonito foi aquele em Tupi e Cruzeiro, se não me engano 2009, um gol maravilhoso. Gol que foi mostrado em todo o Brasil, em todos os programas de TV. E eu sei o seguinte, um clube que quer crescer precisa de ídolos. O AD é um grande ídolo da história do Tupi, queiram ou não, e independente dessa desavença, desse desentendimento dele com a diretoria no momento, o que ele fez pelo Tupi nunca vai ser apagado. E esse é um pedido do povo Carijó, esse é um pedido dos torcedores do Galo. O torcedor do Tupi quer ver o busto do Ademilson no estádio municipal. E a vontade do povo tem que ser respeitada pelo poder público. O poder público tem que aceitar esse pedido. E o estádio municipal, com todo aquele tamanho, com toda aquela imensidão, será que não tem um cantinho pra receber o Adê e pra homenageá-lo por tudo que ele fez pelo Tupi? Então, a hashtag que eu sigo e que quero que você siga também é Vamos colocar o nosso ídolo aonde ele fez história e aonde ele ajudou o Tupi a ser maior. Se o Tupi hoje está onde está, deve muito ao Sr. Ademilson Corrêa. Adê no Ele não.